Após 11 anos de estudo, a ISO formulou uma nova norma, um novo modelo de sistema de gestão baseado em inovação. Esse modelo de sistema de gestão de inovação, que é a ISO 56002, a ideia dela é basicamente ajudar as empresas a conseguir garantir que a inovação contesta constantemente nas empresas e que essa inovação, principalmente, gere resultados. A norma bate muito na tecla que inovação é gerar resultado, e principalmente resultado financeiro. Então, para todo aquele produto novo, ou serviço novo, ou um processo novo que eu criei, se eu tenho um resultado financeiro, aquilo sim eu vou classificar como inovação. E a norma mostra todas as diretrizes de como conseguir, desde a ideia, conseguir chegar a essa inovação, que no final das contas é gerar um resultado financeiro para a empresa. Legenda por Sônia Ruberti